Oi, gente! Bom, hoje no Espanhol com Beta, vocês vão ter o bloquinho sobre numerais. Então, vocês vão começar. Bom, queridos, olha só. A primeira coisa que vocês precisam entender é que numerais no português é uma classe de palavras. No espanhol, não. No espanhol, numerais, na verdade, é um grupo. Um grupo que pode ser tanto um pronome quanto um adjetivo. Ou seja, enquanto que no português a gente tem 10 classes de palavras, no espanhol nós temos 9. Porque os numerais não representam uma classe, mas um grupo. Um grupo que pode ser de uma ou de outra classe. Então, vamos entender agora como funciona. Olha só. Primeiro, você tem que lembrar o papel do adjetivo. Tipo, qual é o papel do adjetivo? O adjetivo, na verdade, ele acompanha, ele caracteriza quem? O substantivo. Já o pronome, ele substitui. Então, o número, quando ele acompanha o substantivo, ele é um adjetivo. Mas quando ele substitui, ele é um pronome. Daí, você deve estar pensando, mas como assim, Beta? Eu não estou te entendendo. Se ele acompanha, ele é um adjetivo, mas se ele substitui, ele é um pronome? Exatamente. Olha só, presta bem atenção. Bom, se eu perguntasse assim. Olá, quem é esse hermanos? E daí a pessoa responde, si, yo tengo dos. Mas a pessoa também pode responder como? Si, yo tengo dos hermanos. Si, yo tengo dos. Esse dos aí, esse numeral dois, ele é um pronome. Por quê? Porque ele está substituindo hermanos. Já o si, tengo dos hermanos, esse dos, ele está fazendo o quê? Ele está caracterizando, ele está determinando, ele está qualificando hermanos. Então, ele vai ser um adjetivo. Então, lembra, primeiro ponto. Numerais não representam uma classe, mas um grupo. E agora, o segundo ponto. Amados, nós temos os numerais ordinais e os cardinais, tá? Assim como no português. Os ordinales seriam aqueles primeiro, segundo e terceiro, ok? Agora, a gente vai aprender los numerales cardinales. Só que antes de entrar lá nos numerais cardinais, tipo um, dois, três... Siete, ocho, onze, quinze, quatorze, veinte e assim por diante. Ai, Beto, então assim, eu vou aprender hoje a contar, é isso? Exatamente, você vai aprender a contar. Mas eu quero que tu cuide, por quê? Antes de saber onde tu bota o Y, né? Onde tu bota esse I, que vai juntar os números, as dezenas, tu precisa saber como funcionam as regras ortográficas. Ai, Beto, mas eu sei usar o Y. Que legal, mas tem que saber que não tem dois S em espanhol. Oi? Exatamente. Professora, se escreve com um S só. Então, sessenta não vai ter dois S, vai ter somente um S. Entenderam? Então, vamos analisar agora quais são as regras ortográficas. Ó, primeiro ponto. Lembra dos dois S? Pois é. Não existe dois S em espanhol. Tu tem o quê? Um S só. Então, tu vai ter professora. Tu vai ter sessenta, só que só com um S. Ok? Monossílabos. Um S só. Segunda regra. Não tem Z, E no espanhol. No lugar do Z, E, tu bota o C, E. Então, assim, pensa comigo. Tu tem luz, lembra do singular? Tu plural vai ser luces, um C, E, S, porque não tem Z, E. Então, tu vai ter cebra. Tu não vai ter zebra com Z, é cebra mesmo, com C. Tu vai ter, por exemplo, doce. Tu vai ter, por exemplo, cero. Tu vai ter, por exemplo, onze. Por quê? Porque não tem Z, E no espanhol. Só C, E. Então, sempre que o U no português for pronunciado depois de um Q, que daí ele não forma dígrafo, no espanhol eu vou utilizar a letra C. Então, tu tem quadrado. Tu tem quarto. Tu tem quarenta. Tu tem quatro. Bom, gente, então assim, as principais regras ortográficas são essas. Só que além delas, eu quero que vocês cuidem mais duas coisinhas. Primeiro, o Y, o Y, certo? Ele só aparece quando? Ele só aparece quando eu estiver falando de dezenas, do trinta e um ao noventa e nove. Depois tu vai entender isso. Só que do zero ao trinta, sempre, eu disse sempre, vai ser uma única palavra. Não tem tipo vinte e quatro. Não, é vinte e quatro, ok? Então, lembra, presta bem atenção. Do zero ao trinta, eu gosto até de falar de vinte e nove, mas do zero ao trinta, nós temos uma única palavra. Do trinta e um ao noventa e nove, nas dezenas, a gente vai usar o Y, ok? Ai, Beta, e depois disso? Depois disso tu não vai usar. Olha só, não tem ZE no espanhol. Então, tu vai ter, pra começar, cero, tu vai ter onze, doce, trece, quatorce. Olha só, te liga, lombriga. Quatorce. Não tem quatorze como no português. É sempre quatorce, certo? Agora, tu vai ter uno ou tu vai ter un. Beta, por quê? Porque, na verdade, uno é quando ele é um pronome. Un é quando ele é um adjetivo, daí ele sofre obrigatoriamente apócope. Por exemplo, Tienes quantos hermanos? Ou tienes quantos hijos? Bueno, yo tengo uno. Uno, ok? Ou yo tengo un hermano. Ou yo tengo un hijo, ok? Então, ou então, una hija, né? Ele pode ser variável. Então, cero, uno, una ou un. Depois tu vai ter o dos, mas cuidado, dos é invariável. Invariável, Beta. Sim, tu tem dos hombres e dos mujeres. Ele não varia de acordo com o gênero. Três, quatro, quatro. Olha a outra regra. Não tem que, tem que ser cê, porque o u é pronunciado. Cinco, seis, iguais. Seis, pelo amor da deusa, tu não faz feiura. Não é siês, é seis. Igual o português. Agora, siete, ocho, nueve e diez. Dez, dale. Aqui fechamos do zero ao dez. Lembra que depois tu viu? Onze, doze, treze, catorce, quinze. Fechamos aqui também. Agora vem a família do dieci. Beta, família do dieci. Exatamente. Por que eu falo que a família é do dieci? Porque as pessoas acabam se confundindo. Tem gente que diz é deis, seis. Não, não faz feiura, gente. Pelo amor da deusa. É dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. E diecinueve. Certo? Então, dieciseis, diecisiete, dieciocho e diecinueve. Agora vamos para o bem-te. Oi? Exatamente. Olha só. O que eu te disse? Eu te disse que do zero ao trinta era uma única palavra. Certo? Só que tu tem que cuidar agora. Porque a família do vinte, ela tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Porque o número vinte fica assim. Bem-te com o e. É bem-te. Só que do vinte e um ao vinte e nove, é uma única palavra. E como o e é uma vogal forte, eu mudo o e para i. Então, o vinte é bem-te. Só que o vinte e um é bem-te-uno ou bem-te-uno. Oi? De novo a questão da POP. Olha só. O bem-te-uno ou bem-te-uno tem aquela questão de que caso esse número esteja antes de um substantivo masculino plural, ele perde a letra O. Então, por exemplo. Olá! Quantos anos tienes? Bueno, yo tengo veintiuno. Ai, tenho assim vinte e um, né? Ou, yo tengo veintiun años. Compreenderam? Agora sim. Do vinte e um ao vinte e nove. Lembra que eu te disse que vinte é bem-te. E do vinte e um ao vinte e nove, tu troca o e por i. E se transforma em uma palavra só. Então, tu tem veintiuno, veintiuna ou veintiun, se sofrer a POCOP. Vinte e dois, veintitrés, veintiquatro, com C. Lembra que, né? Quando tem o pronunciado, tu não pode colocar o que. Vinte e cinco, veintiséis. Ó, veintiséis leva um acento, porque eu tô falando de moxito na coisa linda. Vinte e siete, veintiocho, veintidueve e treinta. Tá, gente? Olha só. Eu também comentei lá no nosso primeiro vídeo de introdução do bloquinho que o y, tu usava só em dezenas e do trinta e um ao noventa e nove. Então, assim, tu vai ter treinta e uno ou treinta e un, que também pode sofrer a POCOP. Treinta e três. Treinta e siete, certo? Quarenta. Tu tem o quarenta. Lembra que o não é o que, é o C, porque o U é pronunciado. Então, quarenta e siete. Quarenta e ocho. Cinquenta. Família do cinquenta. Cinquenta e cinco. Ó, cinquenta. Olha como tá escrito. C, I, N, C, U, E, N, T, A. Cinquenta. Com C. Cinquenta e cinco. Cinquenta e ocho. Agora, família do sessenta. Lembra que não tem dois S em espanhol. Lembrou? Se não tem dois S em espanhol, tu usa um S só. Então, vai ser sessenta e cinco. Com um S só. Sessenta e sete. Com um S só. Sessenta e nove. Com um S só. Certo? Agora, amados, olha só, lombriguinhas da minha vida. Nós temos algo bem peculiar pra analisar agora, que é a família do setenta. A família do setenta e a família do noventa é um probleminha. É um, assim, ó, uma pedrinha no nosso sapato. Por quê? Porque eu quero que tu cuide. Eu quero que tu cuide muito e que tu analise o que eu vou te ensinar. Tá preparado? Tá preparada? Me diz que sim, tá? Então, vamos começar. Em relação ao sete e ao nove, eles têm uma regrinha muito parecida. Pensa comigo, tu tem sete, dezessete, vinte e sete, setenta e sete, setecentos, sete mil e setenta mil. Tu vai dizer assim, tá, Betta, é sete, setenta mil, setecentos. Ai, gente, escuto de tudo nessa vida, tá? Mas, vocês não podem falar isso. Vocês têm que cuidar, porque é muito fácil. É muito fácil mesmo. Presta bem atenção. Tanto a família do sete quanto a do nove, tipo, sete e nove. Dezessete, dezenove. Setenta, noventa. Setenta e sete, noventa e nove. Certo? Todas, ambas famílias, elas seguem a mesma lógica. Quando o sete ou o nove, agora eu vou falar mais do sete pra ficar mais tranquilo, mais fácil. Quando o sete estiver numa posição de unidade, vai acontecer a diptongação. Vai ser siete. Quando o sete estiver na posição de dezena ou de centena, vai ser sete. Então, assim, tu vai ter siete. Tu vai ter diecisiete. Porque vem o um, depois vem o sete. Certo? Vai ter setenta. Por quê? O zero é unidade. O sete é dezena. Então, tu vai ter setecientos. Entenderam? Assim como tu vai ter setenta e sete. Por que que é setecientos e não é sietecientos? Ué, a prova real tá naquele número que eu pulei. Tá no setenta e sete. Ó, setenta e sete. Por quê? Setenta, o sete do setenta tá na dezena. O siete tá na unidade. Então, nunca vai ser sietecientos, porque tá na centena. E sempre que tiver na dezena e na centena, é setecientos ou setenta. Entenderam? Então, ó, vem comigo. De novo, eu vou começar desde o início, pra tu gravar bem. Siete, diecisiete, veintisiete, setenta, setenta e siete, setecientos, mas, sete mil. Sim, é unidade de dezena e centena, agora unidade de milhar. Depois, setenta mil e setecientos mil. E o mesmo acontece com nove. Nueve, diecinueve, veintinueve, noventa, noventa e nove, nove mil, noventa mil e novecientos mil. Agora a gente vai pra família do ochenta. Ochenta e uno, ochenta e cinco, ochenta e ocho, ochenta e nove. E noventa ou noventa e nove. A gente vai começar os números a partir de cem. Tu tem o número cien, só que sempre que ele estiver acompanhado, ele vai virar ciento menos antes do cardinal mil. Ok? Olha só. Lembra que eu te falei que o Y, ele só vai dentro das dezenas de trinta e um a noventa e nove? Lembra disso? Então, fora disso, ele não aparece. Ele nunca vai aparecer. Tá vendo esse número aqui, ó? Um, 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 tá vendo? Cento e onze. Tem dezena aí no meio desse um, 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 do trinta e um ao noventa e nove? Não tem. Se não tem, não tem Y. Então, é simplesmente ciento once. Assim como se fosse cento e vinte e quatro. Ó, tem aí do trinta e um ao noventa e nove? Não tem. Então, não vai Y. Ficaria ciento veinte e quatro. Mas se aparecesse o número cento e setenta e sete. Opa! Setenta e sete? Tem Y sim. Então, vai ficar ciento setenta e siete, certo? Então, isso que eu tô falando se aplica em todos os números. Por quê? Agora tu vai ter o número doscientos, ó, cuidado com o SC. Doiscientos quatro. Não tem Y. Doiscientos diecinueve. Ó, lembra que a família é diecinueve. Ali também não tem Y. Mas, doiscientos quarenta e siete. Por quê? Quarenta e sete é uma dezena. Então, só vai Y ali. Agora, vamos lá. Trescientos, quatrocientos, a mesma coisa. Só cuida com quinhentos. Por quê? No espanhol, não é cincocientos e nem quinhentos. É quinhentos. Então, tu vai ter quinhentos cinco, quinientos doce, quinhentos veintisiete, quinhentos cincuenta e cinco. Ó, seiscentos. Seiscientos. Sempre são cientos. Seiscientos setenta e sete e oitocentos. Oitocentos ochenta e ocho. Ai, Betta, tá. E se fosse oito mil oitocentos e oito? Ué, ficaria ocho mil ochocientos ocho. Ai, o Y não tem. Só se fosse oito mil oitocentos e oitenta e oito. Ó, ocho mil ochocientos ochenta e ocho. Ok? Tá. Depois, novecientos ou novecientos nueve, novecientos diecinueve, novecientos noventa e nove. Tá, então assim. Pensa comigo. Quando foi escrita a nossa Constituição atual? Mil novecentos e oitenta e oito. Como fica esse número espanhol? Mil novecientos ochenta e ocho. Porque o Y só vai em dezena. Estudem, acompanhem as aulas que eu tenho certeza que vocês vão sanar absolutamente todas as dúvidas. Vale? Até o próximo bloquinho. Beijo. Tchau.